Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amigos? Meus inscritos aqui do canal que eu amo? Vocês não sabem a felicidade que eu tô. Eu tava preparando um vídeo comemorativo de um mês. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Mas, realmente, gente, o vídeo comemorativo vai ser de 200 inscritos. Mas, chegou muito rápido, antes que eu pudesse perceber, me surpreendeu. Eu tenho 29 dias de canal. E eu não tenho como dizer aqui o nome de todo mundo que acreditou no meu canal. Não tenho como agradecer todo mundo. Mas eu queria, gente, agradecer muito o pessoal do Olho Boca a Olho da Cal. Que, na verdade, a gente começou com uma gracinha. A gente começou fazendo nossas próprias CALs. E olha só, né? Onde que chegou. Todos eles da CAL, gente. Agradecer a Lu e a Bruna que ficaram ali fazendo o servidor. Já imaginavam que eu ia precisar de um servidor para os inscritos. Antes mesmo de... Eu acho que eu não tinha nem 50 inscritos ainda. Elas já estavam trabalhando ali no servidor. O Marco, o Mercê, o Alisson e o Neto. Que me deram a senha, gente, da conta. Para eu usar o prêmio deles para poder fazer roupa no grupo. E hoje o grupo está com 1.233 membros. Então, eu sou muito grata a eles da CAL, gente. Porque realmente começou por eles. Eu quero agradecer também, gente, o Daniel. Que sempre me dá conselhos. Que se preocupa comigo. Está sempre olhando as minhas coisas. O que eu faço, meus vídeos. Briga comigo. A gente briga quase todo dia. Porque ele é muito bravo. E eu quero agradecer, gente, todo mundo que acreditou desde o início no canal. Os primeiros inscritos. O Igor, o Ezequiel, o Otto, o Diogo, o Davi, o Gabriel. Que praticamente comentaram em todos os vídeos. Então, eu queria agradecer a Mércia também, gente. Porque a Mércia está divulgando o canal de noite e de dia que nem doida. Até na rua dela. A Mi, que fez a vinheta. É irmã do Daniel. Ela que fez essa vinheta linda que eu tenho no meu canal. E a Ana e o Arthur, que me apresentaram o Fli, né, gente? Eu não podia esquecer de quem me apresentou o Fli. E, gente, a minha história no trade é muito engraçada. Um dia eu vou contar para vocês. Mas eu também quero agradecer o Will. Que passou horas e horas. Nós passamos meses no trade. Até conseguir todas as marretas. E o pessoal falava que a gente roubava. Que a gente fazia um monte de coisa lá. Enganava os noobes. Realmente foi fogo até conseguir todas as marretas. Agradecer também o pessoal do grupo, gente. Que já passou, né? Como eu disse. Todos os que estão no grupo lá. Tem uns que só compram no grupo. E eu quero agradecer também os haters. Porque, gente, tem dia que eu posto vídeo. O vídeo tem uma visualização e um dislike. Quer dizer, os meus haters assistem os vídeos primeiro do que todo mundo. Então, eu tenho que agradecer eles também. Porque eles também ajudam o meu canal a crescer. Então, gente, assim. Muito obrigado a todos. Sem exceção. Se eu não falei seu nome, me perdoa. Se eu não julguei com você ainda, me perdoa. A gente ainda vai jogar junto. Vai dar tudo certo. Eu vou fazer várias lives. A gente vai se divertir muito ainda. E eu queria mostrar algumas mensagens aqui de vocês. Que vocês mandaram para mim de carinho. Eu vou colocar essas mensagens aqui. Para vocês irem lendo. Eu vou passar as mensagens aqui na tela agora. E eu queria falar... Aproveitando, eu queria falar o nome dos ganhadores, gente. Os ganhadores dos 200 Robux. Eu resolvi dividir 100 e 100. Porque eu achei que duas pessoas poderiam ganhar. E eu procurei bastante gente, assim. Para poder dar, gente. Só que tem pessoas que estão no grupo e não estão no canal. Tem pessoas que estão no canal e não estão no grupo. Então, para você ganhar, você tem que estar nos dois. Tá bom? Então, os ganhadores foram It's Jonathan e o Otomario. O Otomario eu creio que eu já tenha na minha lista. O outro eu não tenho. Mas eu vou adicionar. A gente vai se falar. Eu vou fazer um vídeo exclusivo com eles nos próximos dias aqui no canal. Eles também têm canal, gente. Eu olhei o canal deles. É muito legal. Vale a pena vocês visitarem. Eu vou deixar o link na descrição. Mas eu estou realmente muito feliz por esses 200 membros. Amanhã, né? Amanhã não. Daqui a pouquinho, né? Eu já faço o mês-versário. O primeiro mês-versário do meu canal. 30 dias de canal. E eu quero realmente agradecer a Deus, gente. Em primeiro lugar. Porque eu sou que nem bolo. Quanto mais bate, mais eu cresço. Então, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho